DENIS É COISA DE HOMEM Essa foi uma frase dita pelo crítico em um dos seus vídeos recentes que gerou um burburinho insano no Twitter. Muita gente o repreendeu, tentou calar o cara, ele respondeu, se explicou, gerou um maior debate em relação a essa pauta e acho que a maioria aqui já sabe disso, né? Mas afinal, o crítico realmente foi transeco ao soltar essa frase? Bom, eu não sou o dono da razão, então vamos fazer uma breve pesquisa sobre as três palavras-chave que lapidaram essa treta. Mas como uma pessoa normal, sem enviesar, politizar ou lacrar em cima da pauta. Apenas pesquisar, ver suas definições e chegar a uma conclusão lógica e racional para afirmar se o crítico foi transeco ou não ao dizer essa frase. Pra começar, precisamos saber o que é uma pessoa trans. O termo trans é utilizado para se referir a uma pessoa que não se identifica com o gênero ao qual foi designado em seu nascimento. Quando nascemos, nossos gêneros são determinados pelo nosso sexo. Assim, uma pessoa que nasce com o Denis é considerada um homem e uma pessoa que nasce com uma Laricinha é considerada como uma mulher. Contudo, algumas pessoas percebem que se identificam com outro gênero e passam a viver como assim desejam e se sentem melhor consigo mesmas. E pra não virem aqui falar que eu interpretei errado ou peguei um artigo que não define uma pessoa trans corretamente, eu vou ler outro artigo aqui só pra garantir. Transsexual é uma pessoa que não se identifica com o sexo biológico ao qual nasceu. Ou seja, é alguém que não se sente adequado ao gênero que recebeu no nascimento. Assim, podemos dizer que uma pessoa é definida como transexual quando sente desconforto com o seu sexo biológico. E pra não ter dúvidas mesmo, eu li outro artigo que é pra ter certeza mesmo, 100% convicção do que vamos dizer aqui. Mas esse aqui eu não vou ler outra vez, vou deixar aqui na tela pra quem quiser pausar e ler, fica à vontade. E então, agora que sabemos a definição de uma pessoa trans que é um indivíduo que não se identifica com o sexo biológico no qual foi lidado no seu nascimento, ok, beleza, tá tudo certo até aqui. Agora vamos ver o que seria um Denis. O Denis aí faz parte do aparelho reprodutor masculino juntamente com os testículos e etc. E duas funções, escretora e reprodutora. Então, agora que sabemos a definição de uma pessoa trans que é aquela que não se identifica com o sexo ou gênero que foi atribuído a ela no seu nascimento, e a definição de um Denis que é um órgão característico do sistema reprodutor e excretor masculino. É errado dizer que Denis é uma coisa de homem? Analisando o que lemos aqui, não. Pois é um fato que ele é característico do sistema reprodutor e excretor masculino. Logo, uma mulher trans não se identifica com essa genitária que já foi concebida no seu nascimento. Ela não se sente bem com o seu corpo, logo porque o Denis é um órgão característico do gênero oposto ao qual ela se identifica. Característica do gênero masculino, se não for a maior característica do gênero masculino. Assim como a Laricinha é uma característica do gênero feminino, se não for a maior também. Então, não é errado dizer que Denis é uma coisa de homem. Até porque, se não fosse uma afirmação correta, muitas pessoas trans não fariam uma cirurgia de redefinição de gênero. Até porque, se o Denis não fosse associado diretamente ao gênero masculino, ao qual essa pessoa não se identifica, que diferença iria fazer tê-lo ali ou não, não é verdade? Claro que existem outras características associadas ao gênero masculino, mas o tema é sobre o Denis, então a gente vai focar negra aqui. Agora, por último e não menos importante, o que é transfor... A transforia é uma gama de atitudes, sentimentos ou ações negativas, discriminatórias ou preconceituosas contra pessoas transgênero. A transforia pode ser repulso emocional, medo, violência, raiva ou desconfortos sentidos ou expressos em relação a esse grupo. Acho que foi bem claro aqui, então após sabermos a definição da palavra transforia, vamos revisar a frase dita pelo crítico. Denis é coisa de homem? É uma afirmação verdadeira? Sim. Denis é uma coisa de homem, pelo menos foi o que a gente leu ali. Ao ler essa frase eu consigo identificar traços de repulsa nela? Eu acho que não, tá tranquilo. Traços de medo? Também não. Nojo? Não também. Me passou algum tipo de preconceito? Também achei que não, tá tranquilo. Então, no meu ponto de vista, não. O crítico não foi transforado. Pois essa frase não possui características da definição do que seria um ato ou uma fala transfóbica. Ah, TH, mas você não é trans e não está no seu lugar de fala. Você quer ensinar o que é transfóbica para uma pessoa trans? Não, eu não quero ensinar nada a ninguém. Apenas estou tirando minhas conclusões, me embasando em artigos que estão disponíveis aí pra todo mundo ver na internet. Dizendo a definição de uma pessoa trans, de um Denis e o que seria transfóbica. Eu não preciso ser trans para ler e interpretar o que está ali. Essa parada de lugar de fala é uma grande bobagem, na minha opinião. Então, se eu ir na padaria e comprar um pão ruim, eu não posso falar que o pão é ruim porque eu não sou um padeiro. E não é o meu lugar de fala. Meu paladar não vale de merda nenhuma, né? Não importa. O que importa é se eu sou o padeiro ou não. Segundo essa lógica, você aí que não é trans e está afirmando que o crítico foi transfóbico, não estaria no seu lugar de fala também. Então, sendo assim, você também não poderia opinar. Se eu não posso achar que ele não foi por eu não ser trans, não vejo sentido em você falar que ele é também não sendo trans. Parece que a gente só tem lugar de fala se as nossas ideias forem nas mesmas direções da que as deles vão. Se colidirem ou conflitarem, a gente não tem direito de opinar. Tem que ouvir calado. E eu acho isso totalmente zoado e autoritário. Acho que existe sim o preconceito e sim, ele precisa ser combatido. Mas essa não foi uma frase preconceituosa, pelo menos na minha percepção. Gente, o certo e errado se aplica a todos. Se uma pessoa disser que a outra é um lixo por ser trans, por exemplo, isso sim é uma frase transfóbica e ofensiva. Uma frase criminosa, pois trans é crime. Então, se você usar uma frase como Denis é uma coisa de homem para imputar crime a uma pessoa, é escroto demais. É baixo e desreal. Pode ter sido uma frase insensível? Pode. Pode ter sido uma frase indelicada? Pode também. Mas não foi uma frase criminosa, na minha opinião, pois não passou nem um tom pejorativo ou preconceituoso. Acho que hoje em dia a galera quer problematizar tudo e não é assim. Tanto de militante chato que tem naquele Twitter, cara, vou te contar. Essa semana inteira meu feed do Twitter só deu essa discussão. Literalmente a semana toda, sem meme. Puta coisa chata. Povo querendo enfiar goela abaixo um pensamento e pôr sua visão para as outras pessoas. Que parada ridícula, meu. Na maioria, muita gente querendo se utilizar da pauta como palanque. Claro que isso, na minha visão, né? O Vini, que é um cara bem coerente em seus vídeos e críticas, acho que perdeu um pouco a mão e logo ele, um canal de opinião, querendo criminalizar a opinião de outro canal de opinião. Que bagulho doido. Discordar e contra-argumentar é válido. Mas isso que ele está fazendo, eu acho bem zoado e triste. E a frase de Denis, é coisa de homem, não chega nem em sua opinião. Mas sim um fato. E detonar o crítico por conta dessa frase é muito, mas muito baixo. Claro que em relação a essa frase, se ele disse ou fez outra coisa mais pesada, só sei que o Estopim foi essa frase aí e por causa dela eu vi o povo descendo a linha nele no Twitter. Não acho que ele foi preconceituoso. Não ligo se é o meu lugar de fala ou não. Essa é a minha opinião e isso é o que eu penso sobre esse assunto. Comente aí o que você tem a dizer sobre isso. Aqui todos tem o seu lugar de fala, concordando comigo ou não. Deixe o seu like, se inscreva no canal e me siga no Twitter se você achar que deve, é claro. Muito obrigado por assistir até aqui. Até a próxima e falou!